Oi, boa tarde, pra você ligado na Globo, falamos ao vivo aqui do Pacaembu em São Paulo e vamos acompanhar na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o primeiro sonho que realizam esses jovens jogadores São Paulo e Vasco, clássico São Paulo-Rio na decisão. O São Paulo tenta o quarto, o Vasco o segundo título e já fizeram uma final exatamente quando o Vasco foi campeão. O árbitro apita, bola em jogo pra você ligado na Globo, tá rolando a decisão nesta sexta-feira. Limpou o lance, tocou pro Paulinho, estica, bolão na esquerda pro Fabinho. Chegou, entrou na área, levou a marcação, faz o cruzamento, consegue tirar o Gabriel Noronhas. O Fabinho tá chegando pela esquerda, o Gabriel vai pra dentro, fez a jogada individual e um grande lance individual pra quase fazer um golaço. Palmas pra ele que ele merece. O Paulinho ganhou, meteu o Gabriel na frente. O André Jardim tá ali, acompanhando o jogo, ele que passou muito tempo na base do São Paulo. Paca na direita pro Antony, Antony encara a marcação, fez o cruzamento, bola perigosa no Alexander. Ela veio quente, olha o Gabriel botar no gol, ele mesmo, brinca pelo alto. E aí o Alexander vai ficar com ela. Saída no vacilo ali do Vasco. Paulinho chega na área, o Gabriel Noronhas também, bola foi pra ele! Gabriel Noronhas também, gol do São Paulo! Na saída, com o estilo que o São Paulo tá demonstrando na competição. De pé pra pé, a movimentação, o Antony traz por dentro. O Gabriel sempre se movimenta buscando sair da marcação do zagueiro. Dessa vez não deu pro Gabriel Noronhas, a posição é legal. Ele ficou na cara do goleiro, um leve desvio de cabeça pro fundo do gol! O posicionamento do Gabriel Noronhas. É aí o Antony, bola foi na esquerda pro Paulinho, em posição legal! Ele não conseguiu. Tive a impressão dele não ter conseguido, e o Bandeira também teve, ele não conseguiu evitar. Bola em jogo, prova ser ligado na Globo com a saída do São Paulo. O segundo tempo tá rolando. Aí o São Paulo botou a bola no chão, o Paulinho tocou, para o Rodrigo, daí pro Antony. Chegou, ficou na cara, encarou a marcação, bateu pro gol! Gol Antony! Gol do São Paulo! Caminhou contra o vento, sem lenço, sem documento, mas com bola, precisa o time do São Paulo! Conseguiu botar no chão, e deu o golão do Rodrigo Nestor pro Antony! Ele vai nas costas da marcação, ganhou, encarou, ligou e bateu firme! O Vasco precisa responder rápido, enfrenta ainda a dificuldade do clima, mas tem a chance de diminuir agora! Bate mal, bate muito mal na bola! Tá ainda a complicar a vida do São Paulo nessa decisão. Bola pra dentro da grande área, olha o desvio, e a chance do gol! Não consegue bater firme o Caio Lopes! Olha o São Paulo, e vai com perigo no contra-ataque! Foi um pouquinho fominha na hora da conclusão, resolveu bater pro gol o Gabriel, ainda queimou ali no peito. E na terça, estreia a sua nova novela das nove, Verão 90! E o goleiro do São Paulo, o Thiago, deu o bobeiro e depois acabou! Mas não tá valendo mais nada não, ele deu a posição de impedimento. É pouca distância que toma o Lucas Santos, bateu pro gol! Gol! Lucas Santos! Gol do Vasco! E cobrança sim de manual, ela vai na gaveta, ainda beija caprichosamente o travessão, e vai pro fundo do gol! Defesa do São Paulo tira, o Vasco insiste, a posição é legal, olha a chance do gol de empate! Gol! Thiago Reis, gol! E gesto! De um arremesso lateral, a defesa do São Paulo demorou pra sair, o Morato não saiu! Ela chegou no Thiago, ele batou no peito e na cara do goleiro, manda pro fundo do gol! Pita! Fim de jogo do Pacaembu! Pita! Pita! 48 minutos chegando, o árbitro Douglas Marques das Flores apita, fim da decisão no tempo normal! O árbitro autoriza, o São Paulo vai pra primeira cobrança, partiu o Ed Carlos, pé esquerdo na bola, pregou! Gol de Ed Carlos, gol do São Paulo, bateu bem, deslocou o goleiro, bateu com tranquilidade, sem muita distância, sem velocidade até pra chegar na bola, mas partiu! Lucas Santos de pé direito, bateu pro gol! Gol do Vasco, gol de Lucas, tudo igual, um a um! Partiu o Morato, é mais um canhoto que bate, bate pro gol! Gol do Vasco, bate alto, bate firme, bota na rede! Parte! Dá aquela convidinha maneira, bateu pro gol e o goleiro pega! Defende Thiago Couto! O torcedor do São Paulo, de continuar na frente, partiu o zagueiro Tuta, bateu de pé direito, pro gol! Gol do São Paulo, gol de Tuta! 3 a 2! Na pressão da torcida, partiu o Gabriel, bateu pro gol e ela bate na trave! Bate na trave e a torcida do... Bateu, bateu pra fora, Marco Júnior! Bate pra fora, Marco Júnior! Se o Vasco perder, o São Paulo é campeão! Se o Vasco fizer, a disputa continua! Partiu o Riquelme, mais um canhoto que bate! O goleiro Thiago pega e o São Paulo é campeão da Copa São Paulo 2019! Numa decisão por pênaltis que o goleiro, Thiago Couto brilha! E o campeão do Júnior é o ex-núnio do Júnior! Aí a massa erguida! O São Paulo é campeão da Copa São Paulo 2019! O Prado virtual é o nome do Júnior Kirkuggledes mioplemento soló o time. O SCbie é o ex-núnio do Júnior 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 do Júnior. Onde e aarilynpo o júnior do Júnior é um senão todo! Onde é recordo pro Júnior dos Est crashing do Júnior do Júnior do Júnior do Júnior do Júnior!